Pessoal, agora a gente vai ver o galpão da munição 9mm Vocês vão ver como é que vem a matéria-prima para poder fazer o estojo 9mm O estojo de 9mm começa como um arame, um fio, numa espessura de 8mm mais ou menos E ele entra numa máquina, nessa máquina ele é prensado e é feito uma espécie de copinho Nós vamos mostrar para vocês Olha pessoal, vocês viram a máquina alinhação? Ela faz esse processo O fio entra dessa forma, recebe a primeira prensagem, fica desse jeito A segunda prensagem já vai ganhando o formato de copinho A terceira prensagem já parece um pouco com o estojo A quarta prensagem já começa a mudar aqui 12 de culeta A quinta e a sexta Daquela máquina ele já sai aqui dessa forma Dá uma olhada Ele está sujo de óleo, porque a máquina trabalha lubrificada Mas já sai no formato do estojo Já sai com o carimbo puro da espuleta Pessoal, agora ali ele está lavando esse primeiro processo Olha o tamanho da máquina É um tamboreador de tu, esse é o verdadeiro tamboreador de tu Agora essa máquina aqui, ela vai fazer aquele rasinho Que vai pegar no extrator da arma Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês como ela entra e como ela vai sair E vocês vão ver no detalhe como essa máquina funciona É como se fosse um torno automático Pessoal, essa máquina aqui, ela faz um espoletamento Dá uma olhada como é que ela é rápida Lá naquela lateral, lá no fundo Ele está colocando a espuleta no estojo Aí vem um pino que faz o espoletamento Passa por vários sensores Agora essa máquina aqui é a máquina onde acontece realmente o carregamento Aqui se encontra o estojo já com a espuleta A pólvora e o projétil Vamos ver como é que ela funciona passo a passo Aqui ó, vem comigo aqui meu negado Já consegue ver ó Aqui estão colocadas as pontas Os projétils Olha essa máquina Olha o tanto de projétil aqui Daqui cai nesse tubo Nesse tubo sobe numa espécie de elevador Espécie de elevador E alimenta a máquina lá em cima Igual no lado que vocês viram do projétil Aqui acontece a mesma coisa Sobrem por essa espécie de elevador E alimentam a máquina lá em cima Beleza? Vamos lá Agora vocês vão ver exatamente a munição sendo carregada Música 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 A munição já chega daquela fase da máquina que ela já está montada E entra nessa máquina para ser aplicada um selante Aquele selante que a gente vê na espuleta Às vezes preto, às vezes vermelho Cada calibre vai do jeito Aqui ela entra com um alimentador igual a outra máquina Ela entra aqui, sobe por esse elevador E sai aqui nessa máquina Agora vem ver aqui, aplicando o selante Olha que bacana Funciona como se fosse uma impressora Para vocês verem Ela joga um jato de selante Tanto na espuleta quanto no projétil Entre o projétil e o estouro E essa luz que está aqui mais para frente Ela verifica se foi aplicado da forma correta Se foi aplicado da forma correta Ela fica na linha de produção Se não foi, ela descarta Aquele fino empurra uma munição E cai aqui no descarte Olha lá, viram? Caiu uma munição Vamos ver aqui se a gente vê alguma sendo descartada Aquela luz, pessoal Ela tem um tratamento UV Nessa resina, entendeu? Ela vai pegar e vai endurecer essa resina E ela vai cair ali pronta do outro lado Já com a resina seca Se você olhar aqui Dá para ver aqui dentro a resina Já está endurecida Ó, agora a gente está aqui no outro tamboreador Depois que a munição tem todo esse processo Ela ainda passa por uma limpeza final Vocês viram lá no começo um tamboreador úmido E agora vocês vão ver o tamboreador a seco Que faz um pulimento nessa munição Para estar com aquele aspecto bonito Para ser entregue para vocês Vamos abrir ele aqui Olha lá É um tamboreador seco As munições ficam batendo aqui dentro E automaticamente o afrito delas Com essa substância vai dando um pulimento nela Agora vocês estão vendo A munição já pronta Polida, limpa Aqui a gente não pode mais nem tocar nela Porque daqui ela já vai para a embalagem Que a gente vai ver ali na outra máquina Ela sobe também por essa instância De elevador, um alimentador automático E ela vai para outra máquina Essa outra máquina vai fazer mais uma inspeção De qualidade Para ver se a munição atende Os padrões Oficiais de medida da munição Agora essa máquina faz uma última inspeção Das munições Vocês estão vendo aqui Várias câmeras Que verificam munição por munição Que está entrando lá Mostra lá embaixo, Antônio Para eles entenderem A munição entra ali E é feita essa medição técnica Do estojo E da munição completa E se ela estiver dentro dos padrões Que ela vai seguir desse outro lado Agora aqui, a fase final Ela está colocando a munição Dentro da cartelinha para poder ser embalada Tem os sensores aqui Ela vem na esteira transportadora E ela vai alimentando as colmeias Antes de ir para a caixinha Cada uma dessas daqui São 50 unidades Ela vai em uma velocidade bem lenta Vai sendo recarregada aqui Com sensores Agora aqui vamos ver a outra parte Do funcionário embalando O que é isso? O que é isso? Agradeço a gente Olha aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? A questão Agradeço a gente Nos atativas E a gente Agradeço a gente Agradeço a gente Agradeço a gente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL